artnews o seu canal de tutoriais do pro show producer e hoje eu vou estar ensinando a vocês como alterar a foto daquela retrospectiva já pronta tá para quem está começando agora para quem está conhecendo esse programa é não deixe de curtir nosso canal aí para que mais dicas como essa venha chegar até vocês beleza vamos direto ao assunto direto ao conteúdo então não tô aqui com uma apresentação já do projeto já pronto do shrek ele já tá aberto aqui é vamos pegar nesse primeiro slide aqui o slide 4 essa é a primeira foto tá então eu dou um duplo clique aqui ó no slide ele já vai abrir essa janela aqui o slide option tá aqui do lado em add layers você vai ver aqui as layers que tem já nesse projeto a gente vai procurar que está com a imagem que essa daqui ó sua foto então nesse canto superior aqui ó superior direito tem o blouser dá um clique no blouser já vai abrir a janela e você procura o que que eu recomendo eu quando vou criar essa retrospectiva eu já numero as fotos do 1 ao 100 enfim já coloca as as fotos tudo numerada para ficar mais fácil para achar como agora estou fazendo só um teste eu vou pegar essa da primeira aqui só para gente fazer um teste tá dou um duplo clique nela já abre e aí eu vou fazer um teste direto tá se eu quiser dimensionar ela o tamanho enfim deixar ela menor tal colocar na posição correta e aí depois eu dou um ok aqui pronto ela já alterou vamos dar um play aqui para ver como que ficou prontinho galera como vocês puderam perceber aí já alteramos as fotos vou fazer mais um aqui para que vocês consigam entender tá a gente procura aqui a foto tá aqui né duplo clique vou escolher uma outra foto vou escolher essa aqui prontinho já alterou e que que eu posso fazer eu posso aqui dar no slide eu posso dar o next ele tá meio apagadinho aqui ó já vai para a próxima foto altero essa foto também tá vou aqui na próxima tá vendo que aqui do lado aqui tem as duas fotos vou alterar outra também tá vou alterar por essa aqui é só para fazer um teste tá galera tô pegando fotos aleatórias mas aí vocês coloquem na ordem e dou um ok dou um ok ele já vai alterar os dois slides então você colocando na sequência é muito rápido você vai alterando os slides depois você só vem dando uma olhada colocar uma foto pra cá uma pra lá tá organizando né criação cada um vai criar o seu conteúdo da forma que achar melhor tá eu só tô dando um exemplo aqui para que vocês possam aprender como editar uma das minhas retrospectiva para quem não sabe eu vendo retrospectiva no mercado livre vou deixar aí na descrição a minha loja virtual quem quiser dar uma olhadinha tá bom galera espero que essa dica aí tenha ajudado vocês aí valeu um abraço fui eu vou deixar aí eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui